Você quer diminuir ou até mesmo quase zerar a evolução dos seus produtos no e-commerce? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar como. Eu sou o Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria em vendas por Marketplace de toda a América Latina. Antes de mais nada, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar o vídeo com seus amigos que também empreendem, que vendem pelos Marketplace e pelo e-commerce. É muito importante você também se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações porque a gente posta muito conteúdo para você ser avisado quando novos conteúdos saírem por aqui também. A gente posta sempre, sempre, sempre. A devolução de produtos comprados pela internet é mais comum do que a gente pensa. Sim, é comum, é um risco de negócio, seja pela cor, pelo tamanho ou qualquer outro aspecto do produto que o consumidor afirma, que não foi informado ou que não veio comprometido. De acordo com o código do consumidor, ele tem sete dias para devolver o produto independente do motivo. Esse direito faz com que as empresas pensem muito em como proporcionar uma ótima experiência para que o consumidor não devolva o seu produto por qualquer motivo. Principalmente devoluções do uso, que dependendo do produto fica bem aparente, você também não consegue aproveitar depois para revender. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para que a taxa de devolução dos seus produtos diminua até ser praticamente extinto. Mas saiba que é necessário um estudo para entender o porquê o seu produto tem voltado e assim saber se é má fé ou se vale a pena continuar colocando esse produto dentro do catálogo na empresa. Então, o que você tem que fazer? A minha primeira dica é imprescindível que você faça a verificação dos produtos antes do envio. Não seja aquela pessoa que pega realmente o produto do estoque, coloca na caixa e pronto. Verifica se o seu produto está na cor certa, no tamanho certo, se ele não possui detalhe, arranhão, qualidade mesmo, se ele não tem algum fio soltando, se ele está funcionando. É legal você desenvolver um protocolinho de inspeção do envio. Uma espécie de formulário, tem perguntas mesmo que o teu rapaz na expedição, ele vai colocar ali e vai marcar. Assim você não esquece e ninguém esquece de verificar o que é importante. Eu sei que dependendo da demanda do produto pode ser corrido fazer essa parte, só que eu te garanto que é melhor demorar ali, perder uns minutinhos a mais do que enviar um produto que vai ser devolvido por algum motivo que você poderia ter verificado e evitado antes. No final não é perder tempo, é ganhar tempo e guardar dinheiro. Além disso, você pode fazer isso com antecedência, né? Você tendo mais tempo para poder executar com calma essa avaliação, deixando produtos já pré-testados ou pré-verificados, pré-embalados. Ainda sobre o envio, capriche na segurança, tá? Eu estou falando de uma embalagem não necessariamente linda, né? Maravilhosa, cheia de brinde, mas sim que ela seja segura para que o seu produto chegue até o seu cliente. Alguns produtos precisam usar molhas ou pardo, né? Ou pardo torcido. Uma faixa de frágil na caixa pode ajudar. É muito importante você observar o envio que você está fazendo. Afinal, o seu produto vai viajar na transportadora junto com outras cargas. E às vezes isso pode causar algum tipo de dano no seu produto, né? Ele pode cair, ele pode ficar empilhado. Então pense como fazer para o seu produto chegar intacto. E principalmente se esse for o motivo da sua devolução. É importante você fazer benchmark, compra de outros concorrentes. Isso te ajuda a verificar como é a embalagem. Próximo ponto é sim, o teu anúncio tem informações claras e verdadeiras. Descrição do produto, foto, se tiver vídeo, né? Então capriche na descrição colocando todas as informações, material, cor, função, tudo certinho. Se ele precisa ser configurado antes, insere isso e informe. Porque isso vai fazer com que você não tenha tanta devolução. O foco aqui é disponibilizar a maior quantidade de informações necessárias para que o seu consumidor consiga jaular o seu produto e evitar troca. A mesma coisa se aplica nas fotos, né? Coloque fotos, se possível, use vídeos mostrando a qualidade, detalhes, a textura, o tamanho do seu produto. Também é muito importante ficar evidente na sua foto para ele entender o que ele está adquirindo e ele não ter medo e nem receio. Se forem roupas e cosméticos, roupas você pode disponibilizar uma tabela de tamanho das peças com medição. Isso é muito importante, tá? As informações do seu anúncio realmente têm que ser realistas para que o seu comprador não se sinta enganado, tendo a impressão de que algo que ele comprou não era exatamente o que ele precisava. Outra dica para a gente diminuir as devoluções do produto é incluir opiniões dos seus clientes. É uma estratégia muito interessante e muito bem-vinda, né? Se você já comprou algo em Shopee, Wish e outros marketplaces, até o Mercado Livre tem ali as opiniões. E isso ajuda, porque isso passa confiança para os seus compradores. Eles vão ver as opiniões reais dos seus clientes, bem como os produtos que eles vão receber. E isso pode ser decisivo para que ele compre e que ele não abra reclamações, porque os feedbacks mostram o real motivo e como o seu produto funciona. Então isso é importante para você poder diminuir os erros, né? E diminuir as voltas, os retornos dos seus produtos. Acima de tudo, é muito importante você entender o motivo da devolução do seu cliente. Esse feedback vai te ajudar a detectar o erro, seja nos processos internos, no que é um produto, se o produto não tem qualidade, se você está tendo problema no transporte, o que você pode fazer. Então observe o motivo das devoluções recorrentes. Tem que agir na causa. Claro que isso demanda tempo, pesquisa, teste, até você chegar no ideal para a sua empresa. Mas antes você gastar energia com isso do que gastar o teu dinheiro. Então se você gostou da dica, coloque aí, aplique no seu e-commerce e conta para mim aqui embaixo como está sendo a sua experiência. Eu quero muito saber como é a tua experiência com devoluções. Então bora! Se você quer descobrir mais como vender online e ter todo o suporte necessário, aqui embaixo eu deixei também na descrição um link para você bater um papo com a nossa equipe. A gente trabalha com muitas empresas e pessoas, empresários e empreendedores, que querem ter o seu próprio negócio ou que possuem o teu negócio e querem crescer de forma consistente dentro dos marketplaces e do e-commerce. Então eu espero ter ajudado você a diminuir a taxa de devolução dos seus produtos do e-commerce. Até mais, um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho